Nós, os servidores, os funcionários, os empregados das empresas, as empresas, enfim, todos aqueles que trabalham no mundo da aviação, demonstraram que tem capacidade, tem competência, tem talento, tem experiência, tem qualificação para manter um serviço de alta qualidade. Então, isso, nós estamos celebrando hoje essa conquista e é importante essa celebração, o reconhecimento, porque é ela que vai nos permitir a dizer o que eu disse aqui hoje, que nós já temos um novo piso. São números que mostram que é possível prestar um serviço excelente ao passageiro e que agora nós, a ANAC, a SAC, nós todos, as companhias aéreas, os aeroportos, nós todos vamos nos esforçar para manter essa qualidade, esse padrão e a SAC, como órgão público responsável, vai cobrar para que nós tenhamos permanentemente esses patamares atingidos e até com a experiência deles superar. O que é preciso para manter esse padrão, ministro? Olha, talento, capacidade pessoal, nós já demonstramos que temos. É empenho, é senso de responsabilidade, é esforço, nós precisamos fortalecer os nossos órgãos públicos, a ANAC, precisamos fortalecer a Polícia Federal, precisamos fortalecer a Receita, precisamos criar condições para que haja um bom relacionamento entre as companhias aéreas, os aviadores, enfim, todos aqueles que trabalham no mundo da aviação civil, estejam todos solidários e empenhados em prestar ao passageiro brasileiro um serviço de qualidade. O que pode melhorar, ministro? Não, todos prestaram serviços excepcionalmente adequados, o sistema funcionou como um todo, nós temos os números de passageiros que circularam nos aeroportos e você saia de um aeroporto concessionado, como o Guarulhos, mas ia para outros seis, sete aeroportos que são operados pela Infraero. Todos eles funcionaram muito bem, tanto aqueles que foram, que estão operados pela Infraero, como aqueles que são operados pelos concessionários. Mas isso não significa que o país não precise da participação do capital privado, do investimento privado, para nós melhorarmos e ampliarmos cada vez mais a infraestrutura aeroportuária. E a presidenta Dilma tem dado demonstrações concretas de que quer essa parceria entre o capital privado e o capital público para enfrentar o desafio de melhorar e colocar no outro patamar a infraestrutura do país. Legenda Adriana Zanotto